A nova lei do gás está em discussão no Brasil e vai ajudar na recuperação do país após a pandemia. Quer saber de que forma isso pode beneficiar você? Então olha só, o gás natural é um combustível fóssil presente na natureza e é usado em veículos, indústrias, na geração de energia, no gás de cozinha e na produção de fertilizantes para agricultura. Ele está presente, mesmo que indiretamente, em muitos dos produtos, serviços e alimentos que você consome. O que alguns não sabem é que o Brasil tem um potencial enorme de produção de gás natural. O governo federal estima que, com o pré-sal, a produção de gás vai dobrar em 10 anos. Mas, por causa do monopólio, o preço do gás no Brasil chega a custar o triplo do praticado em outros países. Isso aumenta o custo de produção da indústria e reduz a competitividade brasileira em relação à concorrência. E aí, você já imagina, né? Isso prejudica também o crescimento das nossas empresas, a geração de empregos e renda. Mas é aí que entra um dos benefícios da nova lei do gás, permitir que mais empresas possam atuar no mercado de gás natural. Desta forma, teremos mais investimentos em infraestrutura e aumento na capacidade de produção. Com mais concorrência e oferta, os preços caem, podendo chegar à metade do valor atual. E os estudos dizem que, com esse cenário, os investimentos na economia podem triplicar nos próximos 10 anos. Com mais investimentos, é claro que milhões de empregos serão gerados, o que ajudará o Brasil a superar a crise causada pela pandemia. A estimativa é que, para cada 1 bilhão investido, serão 270 milhões em renda para a população. Muitas famílias serão beneficiadas. Isso sem contar o aumento da renda para os estados e municípios com os royalties e arrecadações que virão do gás natural. A previsão do governo é de mais de 2 bilhões por ano. Por isso é que os serviços públicos, como saúde e educação, podem melhorar. E não para por aí, porque os preços de produtos e serviços que hoje impactam na sua renda devem cair, como a conta de energia elétrica e o gás de cozinha. Podemos nos tornar autossuficientes na produção do botijão, sem a necessidade de importar. O gás natural também pode ser usado nas frotas de ônibus e caminhão, substituindo a gasolina e o diesel. Além de ser mais barato, pois pode chegar a metade do valor dos outros combustíveis, ele emite menos poluentes. Assim, o custo do transporte público pode ser reduzido e ainda melhorar o ar que respiramos. São inúmeros os benefícios que podem melhorar a vida de milhões de brasileiros e gerar crescimento econômico para o país. É a aprovação da nova lei do gás natural para sair da crise. Pelo futuro do Brasil, pelo futuro da indústria.